Já mudei de cidade Você me ligava, me dizia coisas tão bonitas Que até hoje quando me lembro traz alegria Vamos nos encontrar novamente, tenta me entender Eu vou valorejar cada segundo com você Para o mundo inteiro só pra ver Você voltar pra mim E te juro, oh Deus, que assim vou ser pra sempre O seu maior fã, eu vou te acordar sorrindo Toda manhã, já um eu tô voltando Pra te trazer de volta Você me ligava, me dizia coisas tão bonitas Que até hoje quando me lembro traz alegria Vamos nos encontrar novamente, tenta me entender Eu vou valorizar cada segundo com você Para o mundo inteiro só pra ver Você voltar pra mim Eu te juro, oh Deus, que assim vou ser pra sempre O seu maior fã, eu vou te acordar sorrindo Toda manhã, já um eu tô voltando Pra te trazer de volta Te arrumo, eu tô voltando Pra te trazer de volta Te arrumo, eu tô voltando Tchau, tchau, tchau Obrigado.